Oi gente! Bom, o domingo amanheceu um tempo um pouco nublado aqui e a gente não tinha muita opção do que fazer e o Miguel estava com uma energia de sobra correndo pra lá e pra cá e o que a gente faz? Vai pro shopping! Hoje estou sem franja, minha franja acordou revoltada hoje Ó o Miguel, todo feliz com o trator dele Hoje ele tá tão feliz Ele acordou com uma energia gigantesca, vocês não tem noção Ele tá correndo pra todo lado, gente correndo, pulando, subindo, descendo das coisas Acho que ele sonhou que ele tava, sei lá, num parque de diversões e acordou quase dando pirueta Só pode, porque não é possível Tem que abrir a janela Qual é a sua pizza preferida? A gente tem o sem parar e aí ele sempre dá problema É incrível A gente tem que ficar, não é? Tem que ficar, não é? É, vai pra frente, vai pra trás Vai ser uma barata tonta Não, daí o povo de trás lá acha que a gente é meio retardado, sabe? É, sabe? Sabe apertar o botão? Tô louco! Domingo acho que é o dia internacional da família ir pro shopping Todo mundo quer ir pro shopping e tem um cara saindo aqui e eu vou esperar ele Caminhão Caminhão! E agora aqui no shopping tem um espaço do Pita E o Miguel, olha só, brincando de trator E tem uma roda gigante aqui, ó Aí aqui do outro lado tem balão Senta direitinho pra brincar Isso! A gente até chegou a comprar o ingresso pra ir nessa roda gigante Mas toda vez que eu falava pro Miguel Miguel, vamos! Ele saia correndo Devolvemos o ingresso Queria ter ido, mas não rolou Tem uma televisão ali, ó Acho que é a musiquinha do Pita, né Miguel? Tá gostoso esse pirulito? E aí, o que aconteceu? O Miguel não tirou a sonequinha dele na hora certa E aí ele estava super enjoadinho lá no shopping E o que aconteceu? Estamos indo pra casa! Eu tentei ir naquele espaço que tem pra amamentar Mas tinha uma mulher Acho que não devia ser perto, né? O lugar de amamentar junto com as crianças brincando Porque tinha uma mãe brincando com a filha E elas estavam super empolgadas E aí a menininha ria e gritava E o Miguel nunca ia conseguir dormir Ele escutava ela rindo e ele saia do meu colo E eu olhava e depois ele vinha pra mamar E aí teve uma hora que ele começou a brincar com a cortina E se enterter E aí já era E quando ele fica assim com sono Ele fica super enjoadinho Nada tá bom pra ele E aí compramos um pirulito aquele de coraçãozinho mesmo E aí ele tá ali chupando Entertinho daqui a pouco ele... Então a gente resolveu ir pra casa Mas primeiro vamos na onde? Habib Quem vai sair da dieta hoje? Não Ué, você vai comer esfirra? É, mas você é pouco esfirra Mas você vai sair da dieta? Você tem que comer esfirra de alface Espirra de alface Espirra de repolho Repolho? Você gosta de repolho Você gosta de repolho? E aí eu conversei com a pediatra E ela falou assim Vanessa, não tem problema nenhum Você chegar lá e dar uma papinha pra ele Porque as papinhas de outros países São um pouquinho diferentes das do Brasil E como você sempre dá coisa saudável pra ele Não tem problema nenhum Você dar um dia papinha pra ele E aí eu fui esperançosa Que eu ia cozinhar lá Que ele ia comer Que eu desse pra ele E tal E era eu que sempre fazia a comida dele Eu que cozinhava Eu que fazia Ele não comia comida de ninguém A gente ia pro shopping Eu levava a marmitinha dele E eu não colocava muito sal Eu fazia aqueles bolos Trigo, não vai ovo Não vai leite Eu fazia esses bolinhos pra ele E ele amava comer tudo E chegando lá O que aconteceu? Miguel não comia nada Compramos várias papinhas pra ele Eu colocava a colherzinha na boca dele Ele fazia ânsia Nem o cheiro ele gostava Tentei cozinhar lá Mas como tava em outro país É outros gostos A água lá tem gosto diferente Os temperos tem gosto diferente E o que aconteceu? Ele não comia nada O bom é que ele mamava Mamava muito E lá eu me senti muito culpada Eu me senti fechando meu filho numa cúpula Fechando ele no meu mundinho E eu me culpei muito Durante a viagem a gente tentou dar pra ele de tudo Pra ele comer Tentamos dar bolachinha Tentamos dar pão Pão ele adorou comer E aí depois que a gente voltou Eu comecei a acrescentar na alimentação dele Alguns industrializados Bolachinha de água e sal Às vezes picolé de fruta Muito calor, sol Antes era eu que fazia os picolés dele Mas aí eu comecei a pensar Se eu vou lá e compro e chupo um picolé Não tem problema nenhum ele chupar junto com a gente Sabe? E o Miguel ama legumes Ama brócolis Come flor Cenoura, gente Ele come muito Fruta ele ama Todas Menos abacate Não sei porquê E eu acredito que foi sim Pela minha paranoia Que eu tive até um ano de idade dele Que ele come tudo isso tranquilo De boa Mas hoje eu não impeço o Miguel de comer nada Se a gente tá chupando um picolé Eu dou sim Um pedacinho de picolé pra ele Se eu tô comendo um pedaço de chocolate Eu dou um pedacinho de chocolate pra ele É claro que nada em excesso Eu não vou pegar uma barra de chocolate e vou entregar na mão dele pra ele comer Não vou pegar um pedaço de bolo gigante e vou dar pra ele comer Não Se ele viu Eu não deixo ele passar a vontade Se ele viu Eu vou e pego um pedacinho e dou pra ele Refrigerante eu nunca dei E ele também nunca me viu tomando refrigerante Então ele nunca vai passar a vontade de tomar refrigerante E isso eu quero evitar até quando eu puder Ai meu Deus, chegou aqui Ai 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 Um beijo Até o ano e 5, o ano e 6 eu ainda era um pouquinho paranoica Mas ai depois a gente começou a programar a nossa próxima viagem E ai eu pensei que eu não queria passar de novo pela mesma coisa E viajar e o Miguel não comer nada E ai o Miguel passou a comer a mesma comida que a gente come hoje Se a gente vai num restaurante eu vou e pego comida pra ele também Que nem nas últimas vezes que vocês viram nos vlogs Eu vou lá, pego brócolis, macarrão, arroz, carninha Então ele come a mesma coisa que a gente come E se de sobremesa eu vou lá e pego um sorvete pra mim Eu dou pra ele sem problema nenhum Sem exagero, sem excesso E eu não vejo problema nenhum quanto a isso E depois disso eu aprendi uma coisa Que não existe mãe perfeita Ou você vive numa paranoia Porque existe sim uma pressão entre as mães ai Eu já fui olhada de lado por deixar o Miguel chupar um pirulito E também já fui olhada de lado por levar a marmitinha do Miguel comigo Por outras mães Então nesse mundo de maternidade tem sim uma pressão ali em cima da gente Mas hoje eu sigo o que o meu coração manda Eu sigo o método da minha família Um método que se encaixa pra gente E é claro, a saúde do Miguel em primeiro lugar O Miguel é uma criança saudável Ele come super bem Ele almoça, ele janta Ele toma o café da tarde Ele come fruta durante o dia Ele toma muita água Então ele é uma criança saudável E não é porque eu dou um pirulito pra ele Não é porque eu dou um pedaço de chocolate pra ele Que eu sou uma péssima mãe Que eu vou ser crucificada Não existe isso pra mim Aqui é tudo sem exagero Sem estresse, sem paranoia E olha só o que eu disse pra vocês O pirulito inteiro dele ficou Deixa eu pôr só um pouquinho Acabou tudo E olha só o que eu falei A espécie do cara E olha só o que eu fiz É tipo que eu tô falando Eu vou ser muito mais Eu vou ser muito mais Bom, e depois fomos na casa da minha mãe Como a gente comeu esfirra A gente foi pra lá dar a janta do Miguel E ele foi dormindo do shopping até na casa da minha mãe Chegamos em casa Dei um banho bem relaxante no Miguel Porque ele estava agitadíssimo ainda Bom, e se você não viu o nosso vídeo da rotina noturna Eu mostrei tudinho pra vocês como funciona a nossa rotina A rotina do sono do Miguel Bom, então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, clica em gostei aqui embaixo Se inscreve no canal Não se esqueça de me seguir lá nas redes sociais Eu mostro tudo em tempo real Sempre faço stories pra vocês lá E é isso Comenta aqui embaixo quais vídeos vocês gostam de ver aqui no canal Um beijo E até amanhã Tchau 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 Tchau